E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje temos o desafio corpo a corpo, eu não faço ideia do que que é isso Mas eu preciso ligar na Morse Mutual Seguros e solicitar o meu carro que foi explodido E aí a gente vai... deixa eu ligar aqui na Morse, vamos ver No que posso ajudar, eu quero o meu Kuruma Ah tá, mas porra, foda-se, eu não quero o Kuruma não Tá, eu tenho o tal do desafio corpo a corpo, eu não faço ideia do que que é isso Eu honestamente não faço ideia Então o que eu vou tentar fazer aqui é pegar um carro qualquer Vem cá, sai, sai, sai do carro, sai do carro Sai, sai irmão, sai irmão, sai, sai, perdeu, perdeu Playboy É nóis, falou Eu sou muito bandidão, né velho, eu sou muito bandido E beleza, vamos ver o que que é o tal do desafio corpo a corpo Se pá vai ser quem matar mais amiguinhos com a porradzinha, né Então é isso que a gente vai tentar fazer Caralho, velho Esse bagulho de roubar carros no GTA, eu sempre adorei isso, tá verdade? Tipo, você vira roubar um carro e pãs E tipo, e mano, e é um bagulho que eu nunca Nunca, nunca Depois do online, né, da gente ter o nosso carro tunado Personalizado e tal, nunca foi muito comum, né Então eu fico bem feliz quando a gente tem a oportunidade De usar uma parada dessa Bom, tem um brother por aqui, talvez ele esteja no salão de cortar cabelo Será que é isso? Aí se for o desafio matar no corpo a corpo Eu tenho uma vantagem aqui, está no próximo Ele tá off, ó Vamos só dar uma investigada e pãs Vamos pagar a Jeep Civil Eu sou um civil agora Tira essa arma rosa da mão, pra não dar pala E vamos passar caminhando Eu sou um civil, velho Estou aqui andando como um Hitman Como um Hitman? Eu tô Hitman, loucozão Você é louco, se liga A gente vai chegar aqui, ó Furtivamente Vamos agachar aqui atrás do cara, ó Tá rolando tiro As pessoas estão correndo A gente vai ficar aqui só próximo dele, assim, ó Ó, só de observação, só Fica de olho Os pais já conseguem abrir o placar contra esse brother aqui Eu não sei o que é o desafio do corpo a corpo Mas eu estou imaginando que é Pra galera trocar porrada, velho Se é isso mesmo, eu já quero chegar nesse brother aqui, mano Ó, falta 10 segundos Eu estou incóspito Inóspito Acho que é inóspito a palavra Eu não lembro Acho que eu estou inóspito Essa é a minha intenção É ficar inóspito 3, 2, 1 Pã, agachei Chegamos Conquiste o maior número de vítimas Contra jogadores Aqui, ó Primeiro Abri o placar Abri o placar É qualquer pessoa ou não? Tem que ser só player Ô, piranha Outros jogadores Não cidadãos Não cidadãos Tá, não pode atirar Se eu matar com arma Eu perco o ponto Caralho, os caras estão ali Será que eles estão fazendo esqueminha? Timinho? Os caras estão em timinho? Sai Sai, 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 tio Sai do carro, tio Puta que pariu Eu não vou conseguir alcançar os players ali Eu vou tomar no cu Caralho, eu matei um, mano Eu dei muita sorte de achar esse brother ali Dando essa pala cabulosa Caralho, eu tento abrir o mapa Eu não tô conseguindo É por isso que o menu da esquerda Tá ali sambando Que nem uma loucura Eu não vou conseguir chegar nos caras, mano Pô, isso aqui é muito ruim, velho Tinha que colocar a gente num ringue Sei lá Tem player aqui perto Eu preciso solicitar o meu carro Cadê? Solicitar o veículo Vamos ver se ele chega a tempo aqui Pô, para de gravar, GTA Tu tá maluco, cuzão Tem espaço no Play 4 pra ficar gravando, não? Puta que pariu Meu carro sumiu Gabriel Tigre passou, cacete Os caras tão tudo ali perto E eu tô lá do outro lado do mapa Caralho Sai, 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 sai Dá o carro, dá o carro, dá o carro Dá o carro, só, véia Sai, sai, véia Bora Tá, os caras tão por aqui, ó Eu preciso escolher o alvo O Gabriel Tigre é um alvo, certo? Eu vou tomar cuidado Pra não atropelar eles Ah, mas não atropelar forte, né? Agora atropelar fraquinho eu posso, ó Aí, ó Porque aí eu já distraio os caras no chão, cuzão Ai, caralho, o cara tá com o machado na mão Sai, sai, filha da puta Sai Não, o cara matou, cacete O filho adaptou com a porra do machado Peguei, peguei na bicuda Ai, cacete, tem uma machada na cara Ai, caralho Eu tinha que ter pego uma arma Não, como eu sou burro, velho Eu não passei pra pensar que o carro vai me dar Que o machado vai me dar uma vantagem cabulosa, parceiro Porra, agora eu tô com o machado Só que agora os caras tão mó longe, mano A técnica do atropelamento foi mó boa, parceiro Foi do caralho Mas eu fui burrão, tio Que merda, viu? Deixa eu ver se consigo chegar nos brothers rapidão de novo Pô, o ideal é você atropelar de novo, né? Vamos andando por aqui, ó Puta merda O cara já abriu quatro pontos, mano Eu fui mó ligeiro no começo do jogo Nossa, o Gabriel tá matando todo mundo Vai se fuder Cadê esse Gabriel, mano? Olha, os caras tão ali em cima Olha que merda Eu fui pela direção errada Ai, idiota Burrão, tio Eu sou burrão, mano Caralho, velho Pior que só agora que eu peguei Pô, se eu tivesse ido no machado Eu tive mó ideia boa de atropelar Dá o primeiro atropelamento Só pra tirar um pouquinho de vida, entendeu? O primeiro atropelamento é só pro aquecimento, só Ô, caralho Na hora que o carro para pra mim Eu não vejo o carro, mano Meu Deus do céu Eu desaprendi Eu fiquei... Virei aqueles burguês, tá ligado? Que não sabe roubar carro no GTA Só sabe andar com carro comprado Eu sou assim agora Vem, vem, vem Desce do carro Desce do carro, parceiro Desce do carro Sai, 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 sai Sai, tio Perdeu, perdeu, playboy Olha aqui, olha aqui, olha aqui Dá uma freadinha aqui Opa 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 Tomei Eita, o cara glitchou Sai Sai, cebora Sai, cebora Play Baixada na gala Kill Fui eu que matei ou não? Não fui eu não, velho O cara roubou minha kill Filha da puta Nossa, baixada na gala Nossa senhora E aí? Eu não entendi Eu não dá pra ver É muito bugado esse bagulho, parceiro Puta, que merda, hein A técnica do carro me pareceu ser tão boa Mas não funciona não, velho Cadê? Olha, ó Com dois hits Ah, mano Que merda Cadê? Machadinha na mão, parceiro Machadinha Aí, boa Sai Vamos roubar um carro qualquer aqui Chegar no atropelamento, entendeu? O atropelamento você não pode matar Tem só que dar Só que dar uma aquecidinha no maluco Só que preparar ele pra morte, entendeu? Tem uns caras aqui, ó A gente vai de novo lançar o carro em cima deles O Deterhulli morreu Então esse cara aqui, o Juvidal, tá aqui, ó Ele tá aqui e tá com o pé na cova, parceiro A gente vai chegar devagarzinho aqui, ó Ó, 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 ó Opa! Ah, mas caralho, mano O bagulho buga muito, parceiro Machado Ô, os caras não morrem, mano Matei Matei, filha da puta Vamos pra outro Vamos pra outro Esqueminha do carro, hein O carro só pra dar uma amaciada na carne, só Vem Cebora Cebora Então vamos fugir de Cebora, então Já era Não quer vir pra treta A gente não vai pra treta A gente tá também, não, parceiro Filha da puta Eu vou deixar ele aqui Vambora pro próximo A amaciada com o carro É o esquema, né, parça? É só amaciar a carne só E aí depois descer a machadada Deixa eu ver onde é que tem inimigo por aqui Tem o Cebora aqui atrás de mim, velho Deixa eu comer de Cebora por causa da Jiang Jiang Ceborinha Opa! Não foge não, rapaz Opa! Não foge não, rapaz Fugiu Puta, pera que ele pegou o carro blindadão, mano Carro blindão A galera de carro aí dando um rolê também Olha aqui, olha o outro aqui Olha o outro aqui, olha o outro aqui Não não atropela pra matar a sua mula É só um atropeladinho Só de leve, assim, ó E aí depois, ó Já chega assim, ó Ah, o cara correu Sério mesmo Vamos pra treta Cebora Vem, vem, cuzão Vem, cuzão Morri Estripou O Cebora estripou você Caralho, desafio corpo a corpo É muito treta, mano Eu dou uma massagem Eu fiquei em terceiro lugar Tá valendo, ó Apontei 3 hits Mas foi divertido Eu adoro esse desafio Meu Deus, esse negócio é muito legal, mano Isso deu outra cara pro GTA Ganhei 5.400 de dinheiro Ganhei um RPzinho Mas a parte mais bacana Foi o divertimento Das jovens Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Muito obrigado Até a próxima E valeu! Tchau 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 Tchau